Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um estudo de domingo, hoje é dia 29 de março de 2020, eu sou André Moraes, analista de investimentos e eu acabei de gravar quase 40 minutos de estudo de domingo, depois eu descobri que estava sem som, então estou aqui fazendo isso pela segunda vez, tá certo? Bom, vamos lá, eu queria começar falando primeiro exatamente do momento que a gente está vivendo, momento aí em que nós temos dois problemas, o primeiro de saúde e o segundo de uma possível recessão econômica não só no Brasil quanto no mundo inteiro por conta desse isolamento que o mundo inteiro está passando e portanto deixando aí de produzir, isso vai gerar um problema econômico também e de certa forma pedindo aqui para vocês duas coisas primeiro, se você puder, fique em casa, ajude exatamente, eu posso, eu posso trabalhar via home office, eu estou aqui produzindo como, aliás até mais do que normalmente produzo justamente porque a gente quer estar em um contato muito grande com os clientes, né, durante esse momento mais conturbado de mercado não é todo mundo que pode ficar em casa, mas se puder, fique, tá certo? E segundo, que eu acho muito importante, se você puder, ajude quem precisa e muita gente vai precisar, infelizmente, gente que já está perdendo emprego gente que além de ter a preocupação com o coronavírus tem problema, ou tem a preocupação também, né, de como é que vai botar a comida na mesa daqui a um mês, dois meses e três meses, tá? Então, também sei que não é todo mundo que pode, mas se você pode, faça parte, tá? Dessa corrente, que eu tenho certeza que vai ser uma corrente do bem, que vai vencer dois problemas até porque a humanidade já venceu problemas muito piores, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial e vai vencer esse também, é esse problema de saúde que precisa muito da nossa ajuda e da nossa conscientização e depois esse problema econômico que vai vir numa segunda etapa, mas também que vai precisar da ajuda de todo mundo, tá? Então, começo pedindo isso, tá? Depois, a gente se esquece um pouco de tudo que a gente viu aí na televisão, nas redes sociais e tudo mais pra a gente vir pro nosso mundo, que é o mundo de quem trabalha com curto prazo no mercado de ações Então, se você é do longo prazo, se você está preocupado com os seus investimentos que você fez pra colher frutos daqui a 5, 10, 15 anos eu vou deixar isso um pouco de lado, no final eu falo sobre isso porque é uma dor que ataca todo mundo, porque todo mundo que tem um pouco de capital guardado tem o investimento de longo prazo, inclusive eu, tá? Mas depois a gente fala sobre isso Vamos falar primeiro do curto prazo, tá? E aí, começando, pessoal, com a semana que passou A semana que passou foi muito melhor pros mercados do que qualquer um poderia imaginar No domingo passado, a hora que eu estava gravando aqui o índice futuro americano estava travado, caindo 5% depois de 6 circuit breaks ou seja, a gente imaginava que segunda-feira era o dia do próximo e que a semana seria terrível, tá? Pois bem Da mínima de segunda-feira até a máxima de quinta o mercado subiu cerca de 25% deu a possibilidade da gente pensar em algumas operações de compra é claro, né? Adaptando um pouco a estratégia que eu tinha não sei, no caso de vocês também descendo tempos gráficos pra tentar aproveitar essa estratégia tamanha foi a alta por exemplo, na grande maioria dos ativos a gente fez o que a gente chama de pivô de alta no gráfico de 60 minutos e como o mercado estava muito esticado aquela história do elástico esticaram o elástico tanto pra baixo mas tanto que o elástico estava pra arrebentar que quando soltaram ativos subiram 30, 40, 50% principalmente em 3 pregões terça, quarta e quinta-feira então já tivemos uma primeira onda de oportunidade mas não foi a melhor foi rápida foi pra quem teve experiência domingo nem dava pra falar sobre isso quem conseguiu captar um pouco do que eu falava é quem assiste o Bom Dia Mercado aliás, fica o convite pra você é um programa que eu faço há muitos e muitos anos às 9 da manhã, todos os dias espero ficar fazendo por muitos anos aí até pelo menos a gente romper o topo histórico do nosso mercado tomara que nem tantos anos tomara que seja rapidinho mas eu prometo que até lá se Deus permitir eu vou estar fazendo esse Bom Dia Mercado a gente a partir de terça-feira falava dessas oportunidades que vieram na quarta que deram saída já em alguns ativos na quinta e outros na sexta-feira ainda tem alguma coisa posicionada pra caso o mercado suba semana que vem a gente aproveitar mas são poucos ativos e nem acho isso mais provável então foi uma semana muito interessante com algumas oportunidades e eu espero que a semana que vem também seja não mais pra compra talvez até uma venda porém pelo menos eu tenho a expectativa de que depois dessa correção de mercado que eu acho mais provável acontecer essa semana ou seja, o mercado voltar a cair um pouco e eu acho provável eu não tenho certeza eu não tenho certeza de nada tá? quem mexe com gráfico quem mexe com fundamento quem fala de mercado não sabe pra onde o mercado vai no meu caso analista técnico que mexe com probabilidade a gente quando fala com vocês a gente tá falando de probabilidade e não tem nenhum problema errar admitir erro tá? acontece ninguém acerta 100% do tempo ninguém tá? mas o que eu acho mais provável é o mercado corrigindo um pouco essa semana porém deixando um fundo mais alto pra que a partir de semana que vem tomara tá? a gente comece a falar de possibilidade de compra quem sabe de compra por muito e muito tempo tá bom? mas é só uma possibilidade nem é o mais provável talvez essa compra que eu tô falando seja só a minha vontade porque eu tenho certeza que a hora que o mercado começar a subir vai ser porque esses dois problemas que a gente tem de saúde e de economia começam a entrar nos eixos e quem sabe começa a ser resolvido porque em algum momento vai acontecer isso tá? bom, vamos lá eu quero assim não tem nada pronto pessoal vocês estão acostumados a vir aqui assistir o meu programa e a gente falar sempre nunca né? fico em cima do muro né? eu tô sempre aqui falando olha o que eu vou fazer com os meus clientes é isso aqui boto todos os pontos tá? mas hoje não tem como falar da maioria dos ativos sobre isso eu quero até dar uma passada muito grande tanto no Ibovespa quanto nesses ativos tá? do que a gente vai fazer mas eu acho que na terça-feira a gente já sabe então mais uma vez fica o convite assista o meu Bom Dia Mercado terça-feira de manhã tá? quem sabe você extraia alguma coisa boa de lá que pode se transformar numa operação tá? daqui a pouco daqui a alguns minutos a gente já vai falar do gráfico antes eu quero pedir permissão pra vocês pra parar um pouco de falar nisso e falar exatamente de um programa que eu tenho com a Infomone tá? que abriu algumas vagas e que se chama Mentoria Estratégia e Timing tá? a gente abriu essa mentoria há duas semanas é... quase todas as vagas foram preenchidas algumas pessoas que pagaram que iriam pagar por boleto e não confirmaram e outras até por conta da crise que desistiram de fazer a mentoria abriram cerca de 50 vagas tá? que é... precisam ser completadas até amanhã amanhã meia-noite ou vai acabar tá? de um programa que ensina todas as estratégias que eu utilizo pra fazer operações swing trade e eventualmente durante o pregão day trade no mercado de ações é um programa bem completo vocês vão ter se fizer o programa completo mais de 150 horas de aulas tá? ao vivo comigo e mais umas 50 horas de aula extra com alguém da nossa equipe tá? pra tirar dúvidas como por exemplo como preencher uma boleta de compra de venda como coloca o indicador no gráfico enfim então a gente tá falando aí de 200 horas ao vivo com vocês até porque a gente tá tendo tempo de ficar em casa né? infelizmente né? até o final de maio tá? é um programa bem completo e dividido em parte teórica e parte prática eu queria pedir a licença pra vocês pra falar um pouco sobre esse programa primeiro você vai conseguir acompanhar ele vindo aqui ó na descrição desse vídeo você vai ter aqui mentoria estratégia time clicando aqui vai abrir esse link que explica um pouco do que é essa mentoria tá? se depois ficar alguma dúvida pessoal esse telefone aqui ele é whatsapp telegram fique à vontade pra adicionar entrar em contato e tirar a dúvida lá eu quero que se você resolver fazer esse investimento precisa ser o melhor investimento num curso na sua vida tá? tire as suas dúvidas por lá antes de fechar o curso tá bom? se tiver alguma dúvida tá? bom como eu tava falando tá? peço licença pra gente passar alguns momentos falando sobre isso a gente vai ter aulas online e ao vivo comigo da mentoria são 21 aulas e como eu disse esse programa já começou há duas semanas então algumas dessas aulas já aconteceram tá? como tá tudo marcado certinho e tal porque não pode ter nenhuma dúvida eu vou mostrar pra vocês quais foram as aulas que aconteceram tá? uma primeira aula de boas-vindas que a gente não passou conteúdo nenhum e essas aulas do dia 19 24 e dia 26 é onde a gente já tem quatro horas e meia de conteúdo e mais uma hora e meia de tira dúvidas foram duas horas de aula em cada um desses encontros você vai essas aulas elas estão gravadas por exemplo do dia 26 vamos lá essa é a plataforma que vocês vão receber se assinar o curso então vem cá mentoria do dia 26 é a aula que tá aqui estratégia de correção das médias móveis gravada se você der um clique você vai poder assistir essa aula que já foi gravada e tá disponibilizada aqui tá? mas enfim a partir de terça-feira nós teremos mais uma aula ao vivo ou seja a primeira que você vai assistir é do dia 31 do 3 até dia 28 do 5 cada um com o seu tema o que vai ser dado o que a gente vai falar qual é a perspectiva e vou continuar aqui pessoal tá? mais uma vez né? pedir licença né? pra gente falar um pouco sobre isso né? porque além disso eu tenho uma preocupação muito grande com quem tá começando então a gente tem como auxílio pra quem tá dando os primeiros passos e precisa aprender algo mais básico esse curso e esse curso são dois cursos vendidos pela Infomone que é um curso bem básico explicando desde o que é ação até um curso de fundamentos básicos da análise técnica tá? que também já estarão disponíveis pra vocês aqui no Nutror tá? então na plataforma quando você entra aqui tá? você percebe que esses cursos já estão disponíveis é o Bolsa de Valores é o Módulo 1 Módulo 2 tá? além disso a gente tem também nessa parte teórica tá? o curso Estratégia Time 2.0 que é o conteúdo que eu vou dar pra vocês nessas 21 aulas de forma resumida pra quem quiser se adiantar pô André eu tenho tempo pra caramba eu tô em casa eu não quero esperar até o final de maio pra entender tudo o que você fala então isso aqui já vai estar disponível pra vocês além de tudo algumas aulas adicionais com conteúdos que não vão ser abordados na mentoria mas que eu acho importante passar pra vocês como por exemplo como é que você faz pra ganhar dinheiro com mercado em queda tá? lista de exercícios de todas as aulas tá? então a gente teve por exemplo aula de topos e fundos né? a teoria de Dow eu acho fantástica mas às vezes falta um pouco de objetividade nela tá? então você tem uma lista de exercícios que você pode baixar fazer e depois comparar com o que eu fiz ver as respostas e tudo mais e tal pra que você entenda realmente aqui são se eu não me engano 19 exercícios só nessa lista tá? pra que você entenda realmente o que a gente tá falando fluxogramas operacionais daqui a pouco eu vou mostrar um tá? mas é um guia passo a passo de como você vai estudar tá? além disso planilha de controle de operações porque isso aqui é tão importante quanto saber análise técnica ou seja a qualquer momento a gente tem que saber quanto que tem de risco na operação enfim quanto que vai dar que eu vou ganhar se der certo quanto que eu vou perder se der errado quanto de capital meu tenho colocado lá essa é uma planilha que a gente tá preenchendo junto com os alunos de todas as indicações que a gente vai fazer e um pdf com o imposto de renda de 2020 essa é a parte teórica e a parte prática são aulas online que acontecem no que a gente chama de arena estratégia e timing todos os dias das 10h ao meio-dia comigo ou seja ali eu vou estar falando ao vivo não é uma gravação minha ao vivo em todas essas datas aqui pessoal tá? porque tá tudo separadinho porque eu quero que vocês saibam tudo tintim por tintim em março já foram essas em abril serão todas essas em maio todas essas aqui até o dia 29 de maio tá? e eu vou estar lá ao vivo durante duas horas por pregão porém eu sei que não é todo mundo que pode ficar das 10h ao meio-dia ligado na internet vendo o André falar sobre operações swing trade day trade por isso que a gente desenvolveu esse negócio aqui que é um app que chama André Moraes na Bolsa tá? e que você assim que assinar a mentoria vai poder baixar tá? que é esse app que tá aqui tá? aonde a gente em tempo real vai fazer indicações de swing trade já tá fazendo né? essas que vocês estão vendo aqui foram as indicações dos últimos dias tá? então a gente tem manchete dos principais jornais todo dia de manhã chegando pra vocês um boletim com tudo que tem de interessante no dia com preço fechamento de Bovespa de ajuste agenda do dia o que que tem de notícia importante o que que saiu durante a noite que é irrelevante tá certo? além disso as operações que a gente finalizou no dia anterior as operações que a gente entrou no dia anterior com todos os pontos que vocês receberam vão receber em tempo real tá certo? o link do Bom Dia Mercado que é um problema que eu faço todos os dias sempre que tem uma operação nova ou uma operação por exemplo R-log a gente comprou a 1557 saiu de parcial dela a 1672 e nesse momento bateu no stop revisado a gente saiu portanto a 1589 do resto que sobrava né? e sempre que tiver uma atualização de qualquer operação vocês vão receber aqui o resultado que a gente teve por exemplo na semana foi uma semana como eu falei de poucas operações mas as que aconteceram foram de compra né? o que que deu com aquele tanto que a gente propôs a entrada com vocês de resultado tá? além disso sempre mostrando quais são as operações que estão ativas ainda enfim é um acompanhamento realmente 100% de tudo vocês vão ter a todo momento o que que é pra entrar a que preço quando o preço de stop a saída parcial a saída final a data que foi executada cada uma das operações enfim é um acompanhamento de parte prática né? que eu entendo aí bem interessante bem completo e que é tudo isso junto faz parte de dois pacotes né? um pacote de parte prática que a gente chama de Gold que é mais barato tá? ele custa 1480 ou 12 vezes de 148 e pra quem quer não só pegar o peixe ou seja receber as indicações mas aprender como fazer tudo isso pra não precisar daqui a pouco do André mais a gente tem um pacote chamado de Platinum tá? eu não gosto desses nomes mas resumindo é um pacote completo você vai ter tanto a teoria quanto a prática esse pacote custa 1980 ou você pode dividir em 12 vezes de 198 são não são mais 50 vagas porque a gente abriu isso ontem então tem um pouco menos do que isso e serão preenchidas ou enfim essa proposta acaba amanhã segunda-feira meia-noite a partir daí o meu comprometimento até o final de maio é exatamente dar a melhor experiência possível ao usuário da mentoria tá bom? então fica o convite pra vocês aqui embaixo na descrição dos vídeos do vídeo vai ter tanto o link pra você observar o conteúdo quanto o telefone pra você tirar dúvidas fica o convite aí pra quem quiser dito isso vamos lá olhar gráfico eu quero falar com vocês exatamente do que eu tô enxergando no gráfico o que o gráfico tá me mostrando e o que eu entendo ser o mais provável de acontecer tá? por que até semana passada pessoal eu tava cético em relação às vendas né? eu não quero vender eu não quero vender eu não quero vender a gente até conseguiu durante esse processo de queda vender dois ativos né? que também foram indicados à mentoria BBDC e Login 3 só tá? teve gente que aproveitou muito melhor do que do que eu aproveitei essa queda porque ela foi muito rápida não deu você teve sei lá três horas pra vender tudo que foi possível vender e mais nada tá? o mercado depois disso caiu sem parar aumentando o risco mas o que a gente tinha semana passada? a gente tinha o elástico esticadaço tá? o que eu imaginava que a hora soltasse o elástico o preço ia voltar nas médias tá? e quando eu falo o preço voltar nas médias é tudo objetivo né? é o preço ficar pelo menos a 1% da média que é o que exatamente aconteceu na quinta-feira perfeito então durante todo esse processo eu sempre falei pra vocês o preço tá distante das médias eu não quero vender tá? agora agora não agora o preço voltou perto das médias as coisas começaram a ficar mais tranquilas então eu né? até pra não me emocionar com determinado movimento ou pra levar em conta o que alguém falou eu tenho estratégias simples de muito tempo e que eu 100% das vezes eu vou segui-las tá? então deixa eu falar sobre a estratégia de correção nas médias móveis pra venda tá? vou mostrar inclusive um fluxograma que é parte do que a gente tem lá na mentoria de todas as estratégias que eu utilizo e a gente distribui pro pessoal quando eu olho pra um gráfico e ele no tempo gráfico principal que pro swing trade é o gráfico diário tem topos e fundos descendentes eu entendo que aquele gráfico tá? tem tendência de baixa o que é topos e fundos descendentes? é quando o preço faz respeitando o número mínimo de 17 topos e fundos um topo mais baixo que o anterior e um fundo mais baixo que o anterior quando a gente vem pro gráfico do Ibovespa a gente percebe que é exatamente isso que ele tem tanto é que ele caiu quase 50% em um mês e pouco ou seja qualquer fundo que tinha por mais que eu considerava esse aqui tá? já foi rompido há muito tempo e esse topo aqui tá ficando mais baixo que o topo anterior então o Ibovespa tem topos e fundos descendentes quando eu começo a estudar o gráfico diário e percebo isso eu já começo a pensar em que? bom eu começo a pensar em venda tá? é por isso que esse fluxograma se chama estratégia de correção das médias móveis venda tá? legal se tivesse tendência de alta consolidação eu não ia querer mais vender mas como tem eu vou observar o seguinte André em algum momento o preço estava esticado quando ele voltou ele corrigiu perto de uma das médias de referência ou a 17 a 72 e a resposta é sim na quinta-feira ele veio exatamente a 1% da média de 17 períodos então eu posso dizer que ele já voltou na média se não tivesse voltado eu não queria mais vender mas como voltou eu vou observar agora o terceiro ponto do meu fluxograma que é no tempo gráfico maior que eu chamo de semanal verificar se o preço está acima ou abaixo da média de 72 e verificando o gráfico semanal do Ibovespa eu percebo que o preço que está aqui 73,429 está abaixo da média que está aqui a 98 mil pontos então eu continuo pensando em venda percebe? não é porque eu quero não é porque estou com vontade de vender porque não sei o que não é o que manda a minha estratégia aonde eu vou vender legal isso aqui é 60 minutos eu vou esperar nos 60 minutos o que? topos e fundos descendentes para eu vender no rompimento do fundo com stop acima do topo vou fazer todo o meu gerenciamento de risco definir o tamanho do meu capital para cada papel enfim para depois pensar em entrar na operação mas perceba o que que falta pessoal gráfico diário gráfico semanal está pronto para voltar e testar o fundo o que que falta? é exatamente o gráfico de 60 até essa condição ou seja se por acaso por um lado ele fez essa perda e entrou em tendência de alta isso foi legal porque deu a possibilidade para a gente de pensar em compras curtas o que ele precisa para dar venda de novo é fazer esse movimento para na hora que romper o fundo a gente pensar em venda com stop aqui acima do topo esse eu acho o movimento mais provável para a semana vai acontecer? quem sou eu para dizer? como é que eu vou saber? eu não tenho poder de prever o futuro tem gente que acha que tem e fala como se tivesse eu não tenho o mercado pode simplesmente subir e ir lá para cima e se isso acontecer André o que eu faço? choro? bom eu vou te dizer o que vai acontecer eu não vou entrar em mais operação nenhuma mas a gente tem três ainda na compra mostrei para vocês agora a pouco a gente se o mercado resolver subir vai aproveitar essas operações aí porque ele vai contra o que eu acho mais provável então eu prefiro ficar de fora tá? porém te digo tá? que se ele na segunda até se recuperar ou cair um pouco mais tanto faz e depois pivotear para baixo eu entendo que vão abrir oportunidades no curto prazo por favor você que é do longo prazo daqui a pouco a gente conversa de tentar uma venda com stop aqui no topo tá? porém pessoal isso aqui vai ser operações rápidas só ok tá? o que eu estou interessado mesmo é que esse fundo não seja rompido e aí eu não vou falar de probabilidade eu vou falar eu acho mais provável acontecer esse movimento pra ele eu estou preparado a partir de terça-feira eu acho que pode acontecer tá? mas eu queria falar do que eu acho que daria muito retorno financeiro apesar de não saber ainda se isso aqui é mais provável ou não é desse fundo não ser rompido mais tá? então venda é o que eu acho mais provável pra semana e é pra isso que eu vou me preparar tá? não tem assim como não tem no Ibovespa nenhum papel pronto pra venda mas tem papéis que estão numa condição que de repente terça-feira vão dar venda tá? primeiro deixa eu mostrar um desses papéis vou começar aqui depois eu quero falar sobre como eu gostaria que esse fundo não fosse rompido tá? vou começar com o gráfico semanal olhar o papel chamado BIF3 por exemplo tá? ele tá abaixo da média de 72 no gráfico semanal tá e no gráfico diário ele tem topos e fundos descendentes vou traçar topos e fundos aqui pra ficar fácil da gente ele tem topos e fundos descendentes tem tá? além disso quando quando soltaram o elástico que tava esticado aqui embaixo voltou na média? voltou então tudo que eu preciso pra ver uma venda em BIF3 é que no gráfico de 60 minutos a gente tem a pivô de baixa tá? ainda tem uma onda curta mas de repente na terça-feira se esse fundo aqui em 7,30 for rompida a gente vai ter uma possibilidade de venda mais uma vez espero realmente que esse fundo aqui não seja rompido mas a distância daqui até o fundo tá? é tão grande é tão grande tá? é de 20% né? vamos lá 21% que ainda assim seria uma boa operação mas André então esse é o movimento que você vai observar pra semana é essa semana ou eu fico de fora ou eu fico vendido tá bom? agora no gráfico diário eu vou falar pra vocês do que eu acho ainda não o mais provável mas algo que eu vou ficar de olho porque se acontecer pode dar um retorno tão bom que eu quero tá atento pra ele tá? é a possibilidade desse fundo não ser rompido mais tá? deixa eu voltar lá no gráfico aqui eu vou mostrar pra vocês algo que aconteceu em 2018 depois da greve dos caminhoneiros tá? o que que aconteceu aqui? a gente tinha o mercado em tendência de alta veio a greve dos caminhoneiros o mercado desceu com muita força claro que não como desceu agora depois ele se recuperou e subiu depois ele desceu de novo a gente pode tá entrando na fase do desceu de novo tá? só que aí ele deixou aqui um fundo mais alto que o anterior e quando subiu ele foi fazer o que? por simetria de Fibonacci repetir pelo menos essa primeira onda pra cima ou seja veio aqui exatamente nessa região fazendo nada mais nada menos do que a projeção no primeiro momento de 100% de Fibonacci aqui a 87.300 tá? é esse o movimento que eu gostaria de ver no IBOV porque entendo que pode ser o início de uma tendência que vai durar se Deus quiser mais sei lá quatro anos quanto durou essa de 16 até agora tá? só que por enquanto pessoal a gente tá numa fase em que a gente precisa de paciência porque se isso for acontecer tá? ou seja caiu ele vai fazer tomar esse movimento vai dar oportunidade inclusive de vender e quando começar a subir a gente vai começar a imaginar o que seria uma onda 3 quando ele deixar um fundo mais alto que o anterior e quando ele começar a subir André você acha isso mais provável? não não acho mas é o que eu gostaria que acontecesse eu não posso dizer pra onde o mercado vai mas eu posso dizer o que eu gostaria que ele fizesse então a gente precisa ficar atento porque nas próximas semanas se esse movimento acontecer eu entendo que a gente pode ter uma excelente oportunidade o que que a gente precisa aqui? paciência tá? porque essa distância daqui até aqui costuma ter no mínimo 17 candles por enquanto tem 7 ou seja precisaríamos de mais 2 semanas pra ver esse movimento acontecer tá? mas eu sou paciente eu já tô aqui há quase 20 anos esperar mais 10 pregões é comigo tá? eu acho que essa condição aí poderia dar pra gente uma excelente oportunidade talvez desde que o mercado começou a cair né? talvez poderia dar a melhor oportunidade porque pelo menos eu não consegui pegar quase nada dessa venda como eu falei a gente só conseguiu vender 2 ativos as compras foram muito breves com uma um cuidado muito grande com capital tá? então eu vou ficar ali achando que a melhor oportunidade vai aparecer daqui pelo menos 10 pregões se o mercado resolver fazer o movimento que eu espero tá? tá bom André? então pra daqui 2 semanas a gente vai pensar em compra se Deus quiser é é isso aí se Deus quiser isso provavelmente vai mostrar que esse problema de saúde que a gente falou no começo tá se resolvendo espero né? que é o principal e depois como o ministro Paulo Guedes falou ontem numa live que ele fez com a XP quando vier a segunda onda que infelizmente ainda é uma onda ruim de problemas econômicos que a gente consiga vencer também e é claro o reflexo do mercado vai ser exatamente do que se vier essa alta mostrando que a gente tá conseguindo encarando esses problemas todos passar por eles e enfim se recuperar e sermos se Deus quiser um país e um mundo melhor lá na frente tá? então é a minha expectativa tá? mas não é o que eu acho mais provável mais provável por enquanto essa semana é o mercado vir pra testar esse fundo espero que não seja rompido como é que você vai ou como é que eu vou indicar pros meus clientes operar se vier essa queda dessa semana no máximo 30% do capital do swing trade colocado a risco deixa os outros 70% num CDB de liquidez diária num tesouro direto enfim arrisca 30% ainda tem muita volatilidade ainda tem muita possibilidade de gap pra baixo se vier alguma coisa ruim difícil vir coisas mais ruins então gaps muito grandes mas pra cima é perigoso se Deus quiser em algum momento vai se achar cura pra esse negócio uma vacina ou até mesmo alguma coisa que possa auxiliar no tratamento e se isso acontecer você pode dizer que vai ter um gap grande então cuidado com o capital deixa só 30% dele no mercado tá o resto deixa lá em algo seguro tá e é claro eu tô falando pra você que tem pouca experiência que nunca viveu um momento de volatilidade como esse se você tem experiência cara aí você sabe com quanto de capital que você pode entrar nesse momento tá bom o que mais que eu queria falar acho que é isso os ativos que eu tô de olho pra se o mercado cair pensar em venda assim tão muito incipientes todo mundo se parece com o BIF3 quer dizer precisa de pelo menos mais um pregão mas são AUSO3 B3 SA BR Malls GLDI Happy Vida Hering Magazine Luiza Mafrig MRV Rail 3 Viva 3 VEG tá perdoe VEG não desculpa aí tá até marcado aqui mas é pra uma outra coisa tá VEG é uma das poucas que tá acima da média móvel de 72 no gráfico semanal tá mas eu não vou nem especificar pontos de cada uma porque é o mais provável mas ainda não tá claro então vai ficar pra um próximo momento tá gente o que eu mais queria era vir aqui e encher vocês de possibilidades de compra e de venda gosto muito mais da compra por conta de motivos óbvios quando tá tudo dando certo no Brasil e no mundo é porque a gente tem compra quando tá dando venda é o contrário né mas hoje realmente não tem nada pronto tá é e aí eu não vou inventar história e traçar ponto de compra e venda com vocês se eles não existem tá mas pode ter certeza que se eles passarem a existir a partir de amanhã eu vou falar deles no Bom Dia Mercado que é o programa que eu faço há muitos anos né às nove da manhã e vou continuar a fazer até o dia que a gente rompeu o topo histórico tá até já me comprometi com vocês espero que no menor tempo possível tá e lá eu vou passar todos esses pontos quais são os ativos mais interessantes o que fazer quando fazer como fazer tá então já fico com o vídeo pra vocês mesmo que seja gravado depois se às nove da manhã você não puder assista porque lá a gente vai estar falando realmente de alguns desses pontos tá bom legal acho que a gente passou bastante tempo já estamos 32 minutos segunda vez que eu gravo isso hoje falando de curto prazo vamos falar de longo prazo porque é uma dor que dói no peito de todo mundo que gosta de investimento inclusive no meu porque por mais que você goste de curto prazo quando você vai ganhando dinheiro com curto prazo você vai pegando esse dinheiro e jogando pro longo que tem menos riscos né e todo mundo que tem investimento de longo prazo que vem de antes de quarta-feira de cinzas devolveu um pouco pro mercado no caso quem tá investindo há muito tempo só perdeu um pouco do que tinha e quem claro começou no último ano tá até com menos capital do que tava como entrou tá André eu vi você falando de queda aí esquece disso cara longo prazo é cinco anos eu tô falando do que eu acho mais provável acontecer essa semana e eu nem sempre acerto de repente eu tô errado o mercado sexta-feira tá subindo 20% desse ponto e aí eu posso não fazer operação de venda mas eu vou ver meu investimento longo prazo subir de novo que é o que hoje é o maior problema pra quem investe tá então esses movimentos mesmo que sejam de baixa serve pra você que ainda tem caixa que dividiu teu capital em várias caixinhas colocou lá um pouco de dinheiro em cada uma e tá alocando a cada novo circuit break a mercado a 70 mil pontos a mercado a 61 mil pontos de repente se a semana cair um pouquinho é hora de pegar mais um pedacinho desse caixa que você tem e colocar no mercado porque por longo prazo isso é muito mais inteligente do que esperar tá tudo bem porque a hora que tiver tudo bem o mercado vai estar a 120 mil pontos você vai comprar de novo a 120 mil pontos então claro se você tem esse perfil se você tem se você tá à vontade pra investir no mercado se você entende que é impossível qualquer pessoa no mundo te dizer onde vai ser o fundo né e que portanto você precisa ir alocando capital tá porque você pode até não comprar no fundo mas você vai fazer um preço médio legal se concentre em aproveitar eventualmente se vier uma queda pra fazer isso e mais tá trabalhar pra ganhar dinheiro ajudar quem precisa nesse momento e o que sobrar investir mês a mês semestre a semestre enfim da forma que você quer a longo prazo tá que é a forma que a gente tem pra realizar nossos sonhos de longo prazo desde uma viagem desde trocar de carro trocar de casa de se aposentar bem enfim eu acho que isso é no mínimo razoável tá bom bom pessoal é agradeço muito a presença de vocês espero aí que vocês tenham uma excelente semana eu se Deus permitir votar aí de segunda a sexta no Bom Dia Mercado às nove da manhã tomara falando de operações tomara vendo aquele mercado ficar ajeitado pra uma compra daqui a algum tempo tá tomara vendo as coisas tanto na área da saúde quanto na área da econômica começarem a se resolver é lembrando da mentoria as inscrições estarão abertas até amanhã meia-noite então se tiver alguma dúvida entre em contrato com o Telegram ou o WhatsApp daquele telefone lá embaixo tá certo desejo a todos uma excelente semana e até semana que vem se Deus quiser onde eu espero gravar uma vez só tá um abraço